A Polícia Civil, por meio do Grupo de Investigação de Homicídios de Formosa, concluiu o inquérito policial que apurava a morte do Hermes Pérez de Quinta, conhecido ali no setor Parque das Laranjeiras como Alemão. O Hermes foi morto dia 19, na madrugada do dia 19 de junho do mês passado, por volta de uma hora da manhã. Hermes era usuário de drogas e fazia uso de bebida alcoólica e tinha um histórico ali na região de criar muita confusão com os moradores. Eles já tinham dois desafetos declarados ali no setor e no dia do crime, após consumir bebida alcoólica e supostamente usar, além de drogas, Ropinol, o Hermes pegou, se apossou de uma faca e foi até a casa de um dos seus desafetos. Lá, Hermes iniciou uma confusão e havia mais duas pessoas na residência com o seu desafeto, além de outras pessoas que não se envolveram na briga. E naquela confusão ali, três suspeitos deram golpes de inchada, machado e também de faca no Hermes. O Hermes desfaleceu, após esse fato, eles levaram o Hermes até as proximidades onde havia um veículo abandonado, deixaram o Hermes ali e depois do Hermes já no solo, segundo a prova pericial, foi dado outro golpe na cabeça do Hermes. O Hermes não resistiu aos ferimentos e alemão, como também era conhecido, faleceu em função de traumatismo crânio encefálico. Os autores fugiram em uma motocicleta e um carro e somente no outro dia, populares perceberam um corpo ali já com o crânio totalmente desfigurado em função dos golpes sofridos, acionaram a polícia militar, posteriormente a polícia técnico-científica, para os trabalhos periciais e o corpo do Esbio foi conduzido à ML. O grupo de investigação de homicídios, então, concluiu esse caso e indiciou os três suspeitos que questionados confirmam a prática do crime. Se condenados, eles podem pegar uma pena de até 30 anos de prisão.